Existe uma geração para ti, existe filhos que você vai salvar, todos, todos carecem de salvação e a gente está calado, e as pessoas estão morrendo aos nossos pés, estão morrendo e a gente está com o espírito de indiferença, isso não é igreja, isso não é igreja, você não pode dizer que você é igreja, se você não salva ninguém. Quantas pessoas vão ter que morrer, e a gente não faz nada, é porque minha vida está assim, tua vida está ótima, tua vida está uma bênção, vai ver a vida do vizinho, vai ver a vida dos outros, não porque eu preciso melhorar aqui, não precisa não meu filho, você vai melhorar, fazer a obra de Deus, você vai melhorar, quantas vezes eu já ouvi pessoas dizer, pastor, como Deus me usou, pastor, eu estou com um problema no meu casamento, e você acredita que uma mulher casada me procurou para ela aconselhar a ela, sobre o casamento dela, e eu não aconselhei, pastor, pois é, então faça a mesma coisa que eu falo para ela. Se a gente for esperar, Deus fazer tudo na nossa vida, muita gente vai morrer, porque Deus não está buscando um casamento perfeito, não está buscando gente perfeita, não, Deus está buscando alguém que deseja salvar vidas, Deus está buscando alguém que possa restaura vidas, alguém que acorde de manhã e diga assim, eu vou falar de Jesus para alguém, eu vou quebrar essa barreira, eu vou sentir, Espírito Santo, me diga a quem eu devo falar, a quem eu devo pregar, pois eu vou te dizer uma coisa, se você não entrar nessa aliança com o Espírito Santo, você vai sentir, você vai sentir, você está na feira, você vai ficar doido, você está na feira, aquela linha, aquela linha, aquela linha, meu Deus do céu, você vai se tornar tão sensível, tão sensível, você vai sentir a boca, Espírito Santo, e o Espírito Santo vai dizer, vai para a casa de fulano de tal, para aqui, para aqui, eu vi quem entra nessa casa, para lá, aí eu quero parar gente, posso parar? A gente não pode se comentar, mas tem um mundo que trabalha para fazer, eu fico assim, olhando pessoas querendo títulos, ministérios, querendo fazer tanta coisa na igreja, muitas vezes é só para se aparecer, não ganhou uma vida para Jesus, não ganhou nada, não tem uma árvore genealógica, não tem nada, mas como é que eu sei cantar, eu sei pregar, meu filho, pelo amor de Deus, está aqui no edifício não gente, pregar é a coisa mais forte que tem, agora tu pregar lá fora que é o negócio, tu abraçar os leprosos é que é o negócio, tu chegar, me carregar para si, o problema de alguém, dizer eu estou contigo, nós vamos vencer, aí é que é o negócio, na igreja não tem muita coisa para fazer não, mas na igreja não tem muita coisa para fazer não, agora lá fora, bem, lá fora, e eu quero que Deus te indique isso, eu quero que a nossa igreja quebre isso, eu quero pessoas que se contentem com fazer parte de uma religião, não, eu quero salva, meu nome Senhor, salvadores de vida, ah que essa semana seja uma semana onde o Senhor te leve as pessoas, mas se você não deseja isso no seu coração, nada vai acontecer, e você é um desejo, você é um instrumento, nada vai acontecer, nessa noite de ser, nós vamos pedir perdão do Senhor, porque aqui há um comprometimento do Senhor, Ele disse, olha, toda vez que vocês se reunirem, ele mora de mim, como do pão, do cálice, até que eu volte, tem muita gente dizendo, olha, volta Jesus, volta Jesus, volta Jesus, ou tu não sabe que está pedindo, tu não sabe que está pedindo, isso só mostra que talvez tu não esteja precisando conhecer um pouquinho da Palavra de Deus, porque Jesus quando voltar, ele vai voltar como juízo, se você tiver em pecado, e se você tiver dever, você vai ser condenado pelo próprio Jesus, que você vai dizer que é para ele voltar, o próprio Jesus, que você quer que volte, ora, volte Jesus, volte Jesus, para aplicar uma sentença, para aplicar uma sentença, esse mesmo Jesus, que morreu na cruz, esse mesmo Jesus, que hoje é advogado, voltará como um grande juiz, para condenar, principalmente aquele que não fez nada, com a unção, com a Palavra, que Ele deu, e a vida que Ele deu, ah, volta de volta, volta desse jeito, do jeito que você está, Ele vai voltar, nessa mão, peça para você dizer assim, ó, volta Senhor, volta em mim o desejo de te adorar, e de ganhar vidas, e de cuidar de pessoas, de restaurar o casamento, volta esse desejo no meu coração Senhor, para que eu tenha o que apresentar para Ti, para que eu não seja julgado, meu Deus, com os ímpios, porque a sentença para nós, vai ser muito maior, porque nós o conhecemos, nós ceiamos, nós conhecemos a Palavra de Deus, nós nos convertemos, e não fizemos, nada, vidas estão morrendo aí, debaixo dos seus olhos, o Espírito Santo está mandando você pregar, está me pregando, isso tem causado chiqueza na igreja gente, não dá para a gente salvar todo mundo, mas que salva uma vida, salva um mundo inteiro, você precisa assistir, o filme, a lista de estudo, é um filme novo, mas vale a pena assistir, eu quando assisti esse filme, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, Hitler, com ódio dos judeus, começou a matar os judeus, Schindler, um empresário, alemão, sendo usado por Deus, ele pegou todo o dinheiro dele, e toda a riqueza que ele tinha, para comprar judeus, ele chegava para o guarda, que ia mandar as crianças, os jovens, homens, para serem queimados, para serem mortos, eles iam ser o mesmo, quando é que vale essa família inteira, que vocês querem matar, quando é que vale? baixo do milhão, para outra terra, vai lá para uma empresa, veste aqui na rua, aceita esse filme, vai lá, fica lá, aí ele ficava, quando chegava no trem, ele chegava perto dos guardas, diz assim, conta que esse vagão inteiro, eu quero comprar esse vagão inteiro, mas para quê? Porque eu preciso de mão de obra, para trabalhar, mentira, conta que é, conta que é, é tanto, vai lá, não é tanto, vou, escondia pessoas, para não serem mortas, queimadas, fuziladas, por riqueza, ele salvou, mil e quinhentas pessoas, depois que a coisa já estava melhor, ele precisa sair daquele local, aquelas mil e quinhentas pessoas, que dá um presente para ele, aí o líder deles lá, diz, gente, quem ainda tem alguma coisa de ouro, para a gente fazer uma dela? para a China, gente que ainda tinha ouro no dente, arrancou, gente que tinha ouro escondido, não sei o que fizeram, até o povo, daquelas mil e quinhentas pessoas, aí na despedida, mostraram para ele, ele olhou e disse assim, como vocês fizeram isso aqui, aí no filme, parece um, 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 banguela, rindo assim, que não andam bem, aí ele pegou aquilo, e ele entrou em crise, ele disse, quando isso aqui valia, mais vidas? não, vamos comprar mais vidas, eu não aceito, pronto, ele começa a chorar, isso aqui, ninguém também daria para comprar mais três vidas, gente, você não podia fazer isso para mim, não, a gente tem que comprar vidas, e o líder disse, não, é cedo, ele disse, não, aí ele olha para o carro, que eu ia viajar, ele olha para o carro, e diz assim, e aquele carro, por que que eu não vendi, por que que eu não vendi aquele carro, por que eu não parei, cabelo mais um vagão inteiro, ele começa a chorar, ele começa a estar em crise, e aquele homem, lida daquela comunidade, ele quer que ele salva, ele diz, calma, olha, a quantidade de vidas, que você salvou, 1.500 vidas, foi que ele se acalmou, botou o anel no dedo, e no anel tinha escrito, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro, ele entra no carro, e vai chorar, gente, o que é que a gente está fazendo, gente? O que é que a gente está fazendo?